Olha como é importante a participação da comunidade, principalmente quando a gente está falando da criminalidade. Por quê? A Samanta agora falou, nos destaques do dia, sobre uma residência que foi arrombada no bairro 30 Reis, em São João Batista, em que os criminosos acabaram levando os televisores. Neste caso, os vizinhos não viram, mas um outro caso que aconteceu no 30 Reis, os vizinhos acabaram chamando a polícia. As denúncias davam conta de que um homem estaria efetuando o disparo de arma de fogo naquele bairro, e este homem acabou sendo preso. Olha, olha a arma que ele estava aí, para vocês terem ideia. Este homem, ele foi preso após as denúncias, ele foi abordado na rua Edith Gervard Hoffman, no bairro 30 Reis. Nesse caso, é em Nova Trento, o da Samanta também é Nova Trento, não é São João, só corrigindo ali. No local, foi encontrado um caminhão com placas de Santos, pendurado em um barranco, e próximo ao veículo, estava o condutor. E aí, em revista pessoal, nada foi localizado. Mas, no interior deste caminhão, estava lá este revólver que vocês viram aí, um calibre .32, com quatro munições, sendo três delas mascadas e uma deflagrada. O homem afirmou que a arma era de sua propriedade e que não tinha registro, nem porte de arma. Foi dado voo de prisão e ele foi levado para a delegacia. Está vendo a importância da participação, da denúncia? Por quê? Evita com que situações como esta possam continuar acontecendo. Imagina só, um caminhoneiro, um caminhoneiro com uma arma de fogo. E se ele estivesse no momento de discussão com algum morador ali? A situação ia ficar bastante complicada, não ia? Então, desta vez, a comunidade participou, a comunidade ajudou e a polícia conseguiu tirar esta arma de circulação. Um revólver calibre .32, com três munições que já haviam sido mascadas, né? Aquele tiro que o cara dá e não sai o disparo, e uma delas deflagrada, que é aquela que realmente sai.